Nos cinco primeiros meses da safra brasileira 2014-2015, os agricultores familiares contrataram cerca de 6 bilhões e 800 milhões de reais pelo programa Mais Alimentos do Ministério do Desenvolvimento Agrário para investir nas propriedades rurais. O valor corresponde a cerca de 54% do total contratado na safra anterior, que chegou a 12 bilhões e 700 milhões de reais. O Mais Alimentos faz parte do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para a compra de máquinas agrícolas, com juros mais baixos e melhores prazos do que os praticados no mercado. O objetivo é modernizar a produção de alimentos no país. De Brasília, Daniela Almeida. O Mais Alimentos do Desenvolvimento da Agricultura Familiar, para a compra de máquinas agrícolas, com juros mais baixos e melhores prazos no mercado.